Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre as dúvidas que vocês tiveram na semana do DNA do episódio 3, tá? O que a gente viu no episódio 3 da semana? Nós vimos interpretações de dados e também o roadmap, né? Das análises genéticas para quem quer estudar diversidade genética utilizando a genética de populações e a fila geografia. Então, eu vou tentar responder aqui a pergunta de vocês. Eu agrupei porque elas foram bem similares, assim, e a maioria delas era em relação à interpretação dos dados no programa Arlequim. Então, a gente vai abrir aqui os resultados deste programa, o que a gente encontrou lá, o que nós podemos retirar para interpretar os nossos dados e também os gráficos, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca para mim no chat. Vamos olhar bem assim o que significa cada coisa. É a hora de vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Eu quero aproveitar para falar para você que... Ou, amanhã... Amanhã é a última chance para você entrar dentro do curso Método DNA. E a gente não vai abrir mais turmas no formato que ele está hoje, tá? Essa é a última turma que a gente vai ter com esse formato, com, digamos assim, duas grandes áreas dentro do curso. Vocês assistam, gente. Vocês ficam me mandando mensagem do que tem dentro, mas pensa, você está querendo comprar uma coisa para você, você tem que olhar tudo. E a gente tem um vídeo que a gente explica detalhadamente isso. O link está aqui no YouTube, aqui no Instagram e no Facebook. Se você tiver alguma dúvida, óbvio, vem conversar comigo. Mas olha o que tem lá dentro. Eu tenho certeza que é um investimento que você vai agradecer a você por ter feito, principalmente por causa da quantidade de coisas que a gente tem lá dentro. Não só dos modelos de input que você vai ter, como também dos tutoriais que você tem. E você sempre pode acessar isso. Esse material é seu. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu recebi de dúvida foi o seguinte. Para a diversidade haplotípica, mas isso também serve para dados de microsatélites, tá? Algumas pessoas rodaram o programa e não obtiveram os parâmetros de diversidade que nós obtivemos. Eles não encontraram a mesma coisa. Provavelmente, clicou num botãozinho que não foi o mesmo que eu. Então, eu não vou rodar o Arlequim aqui, porque a gente fez isso ontem. Mas está na live, já está disponível para vocês no canal, episódio 2, tá? Mas eu vou abrir aqui o programa só para eu mostrar para vocês quais foram as opções que eu cliquei para que nós obtivéssemos aqueles resultados de diversidade genética, tá bom? Então, abrindo aqui o programa, ok? Estou com o programinha aberto aqui. Vou escolher aqui um input qualquer só para eu conseguir habilitar os nossos dados. Como eu falei para você, aqui não importa se são sequências ou se são microsatélites. As opções que nós vamos apertar são sempre as mesmas, tá bom? Então, aqui na opção Settings, de configurações, você vai clicar na opção Molecular Diversity Indices e aí você vai clicar, então, em Standard Diversity e em Molecular Diversity, ok? São essas as opções. Quando você tem dados de microsatélites, provavelmente não vai aparecer essa opção aqui para você de θπ, θk, θs, porque θs é o número de sítios segregantes, θk é o número de alelos que você tem, θπ é a diferença para a par entre as sequências, porque esses parâmetros aqui são para dados de sequenciamento, ok? Então, não é o que a gente está olhando, não bate com os microsatélites. Por isso que não vai dar para você clicar aqui para os micros, mas para a sequência sim. Enfim, clique, então, nessas duas opções Standard e Molecular Diversity, que aí você vai obter, então, aqueles resultados de heterosigosidade esperada ou de diversidade haplotípica que eu mostrei para vocês, tá bom? E se ficou alguma dúvida, vai colocando agora aqui no chat para a gente, que nós já podemos resolver esse análise para você. Vamos para a próxima. Vou confiar na minha memória. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Ah, sim. Pergunta que me enviaram. Nós não conversamos sobre o teste de Mantel na semana do DNA, porque não era o objetivo. Nosso objetivo era que vocês aprendessem a estimar a diversidade genética. A gente faz isso bem completinho lá no curso Método DNA, mas a pergunta que me fizeram é se aquele modelo de input que eu disponibilizei poderia ser utilizado para as análises. Eu podia transpor, né? Gente, vocês podem usar aquilo ali. É um modelo, tá? O modelo de input é um modelo que você vai adequar os seus dados. Então, no modelo que eu disponibilizei para vocês, tem uma matriz de distância lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui. É, matriz de distância. Vamos clicar aqui. Aqui. Então, a gente tem essa matriz de distância. E essa matriz de distância, você tem que adequar os seus dados, porque aqui é a matriz de distância do meu dado, entendeu? Então, não tem como você usar isso daqui por causa disso, porque é a matriz de distância do meu dado. Mas aí, você vai pegar e vai fazer para o seu dado. Enfim, aí você consegue transpor. É a mesma estrutura. O que você vai fazer? Você vai apagar isso daqui que eu estou selecionando, e aí você vai inserir os seus dados, tá? No curso, a gente explica direitinho como é que você faz, como você gera essa matriz de distância, por que ela é assim, por que ela tem que ser triangulada, se quer uma matriz para par, porque isso aqui não é trivial. Então, assim, demora um pouquinho para a gente for menorizar, e não é o nosso objetivo, tá? Mas, assim, respondendo a pergunta, sim, esses modelos podem ser usados tanto para um, tanto para micros, quanto para sequências, quanto para snips, tá? É o mesmo modelinho. Ok, vamos agora tirar isso daqui e verificar qual que era a outra dúvida. A outra dúvida... Peraí. Tá. Lembrei. Bom, a outra dúvida que a gente ia verificar aqui é sobre os gráficos, a interpretação dos gráficos, tá? E eu vou pegar isso para os dados de microsatélites. Então, o que que acontece? Eles soltam diversos gráficos e até mais. A gente fez algumas análises que passaram um pouquinho e eu vou mostrar para vocês, mas a dúvida foi sobre esse gráfico aqui de heterosigosidade esperada. Então, o que que significa isso daqui? É o seguinte, aqui a gente tem cada população, então, neste modelo de input que eu passei para vocês, a gente tinha população domínio, população análises, interpretações, dado, enfim, várias populações. E aí, a gente tem a caracterização da heterosigosidade esperada para cada um desses locos microsatélites que nós utilizamos. Então, você pode observar aqui, que eu tenho seis locos microsatélites e que para a população domínio, o locos 4 não tem heterosigosidade. E significa o que, gente, se ele não tem heterosigosidade? Que ele tem só homozigotos. E lembra que eu falei para vocês, lá no episódio 1 da semana, que a gente avalia diversidade genética, um dos parâmetros é a heterosigosidade? Então, você tem variabilidade, você pode ter a variabilidade, ou seja, diferentes formas alélicas nas suas populações, mas isso é diferente de você ter diversidade, porque se essas diferentes formas alélicas não encontram, só encontram homozigosidade nos indivíduos, isso significa que indivíduos aparentados estão cruzando entre si, o que caracteriza o endocruzamento. E o endocruzamento é um parâmetro que a gente utiliza para avaliar a saúde populacional, né? E também para a gente verificar questões de fluxo gênico, são várias questões envolvidas. Pensa, se eu tenho poucos alelos e se esses poucos alelos estão encontrando entre os indivíduos gerendo homozigotos, o que pode estar ali por trás? Então, tudo isso são questões importantes para a sua investigação e para a sua pesquisa em diversidade genética, em caracterização de banco de germoplasma. Se você está buscando também associar alguma característica de indivíduo afetado para alguma patologia, para algum tipo de doença, a gente também observa isso. Então, alguns alelos são recessivos, associados à doença. Se eles encontram homozigose, a gente vai ter um indivíduo afetado e assim por diante. São diversas as interpretações que a gente pode extrair disso daí. Então, olha só. Aqui, para essa população, no locus 4, não tem heterosigosidade. Mas, se a gente olhar aqui na população análise, a gente tem uma heterosigosidade. Para a população genéticos, a gente também tem a heterosigosidade vinculada ao locus 4. Então, tudo isso aqui a gente explora lá no curso, tudo bonitinho. O que mais? Ah, tá. Me perguntaram o que era esse alelo size aqui, range. O alelo size range é o intervalo que você tem do tamanho do alelo. Então, os alelos, eles podem ter tamanhos distintos. Então, você pode ter um alelo, por exemplo, que ele tem um tamanho de fragmento que vai... Imagina que é uma regra, tá? O alelo. Que vai do 1 ao 20. É o tamanho de fragmento dele. Então, quer dizer que ele pode ocupar diversas localidades aqui nesse range, nesse intervalo de confiança que a gente tem que caracteriza esse tamanho do alelo. Nath, como assim? Olha, isso quer dizer que eu tenho inúmeras possibilidades de que esse alelo ocupe aqui posições. Então, eu vou verificar qual é o tamanho do meu alelo, o range do meu alelo nos meus locus. Peraí que eu acho que tem pergunta. Ah, posso continuar? Porque eu tenho um assistente que é o meu marido, gente. É o meu assistente de palco. Então, tá. Então, gente, essa caracterização, ela é importante. Nath, mas como que eu genotipo isso? A gente tem que olhar um negócio que chama motif de repetição. Então, você tem que ver qual é o motif de repetição do seu primer pra você verificar, por exemplo, se ele muda a cada duas unidades, se ele muda a cada três unidades, tá? Peraí, deixa eu ver. Rafael. Nath, qual a diferença desse software para os servos, Fstat e outros conhecidos? Rafael, seguinte, o Servos, ele avalia o fluxo gênico, né? Ele é bem voltado para fluxo gênico. Fstat faz caracterização de diversidade genética também, tá? E eu, particularmente, gosto bastante do Fstat. A gente tem ele no nosso curso. O Fstat, ele dá alguns parâmetros, como, por exemplo, o número, se eu não me engano, o número afetivo de alelos que o Erlequim não dá, beleza? Porém, o Erlequim, ele faz outro tipo de análise, como esse parâmetro que eu vou te mostrar aqui, ó. Esse parâmetro G que a gente utiliza para verificar se essas populações estão em Boronec. Então, é um teste de Boronec. Ele faz a AMOVA e aí você consegue particionar em vários grupos. Não dá só um índice de endogamia como o Fstat dá. Ele dá também a possibilidade de você ver as populações para a par, né? A diferença genética para a par entre elas e fazer também os gráficos automaticamente pelo R que eu acho fantástico. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu te mostrar. ele já gera com esses resultados um gráfico como esse aqui com a matriz de diferenças genéticas para a par, tá vendo? Então, por exemplo, sei lá, já vou aproveitar aqui e puxar o gancho para explicar as dúvidas que me foram enviadas, ok? Aqui eu comparo uma população com a outra e eu vejo o quão diferentes essas populações são entre si. E por que que eu faço isso? Ora, porque se elas são muito diferentes entre si, algo está impedindo o fluxo gênico entre elas. o que é? Vou investigar. É uma barreira geográfica? É uma barreira ecológica? É um isolamento por distância, né? Então, aqui do lado a gente tem essa reguinha e essa reguinha aqui é uma métrica dessa distância do FST e vai de zero aqui. Na verdade, o FST vai até 1, né? Mas, como aqui no meu caso o máximo que eu encontrei para as minhas populações simuladas foi 0,30, por isso que a reguinha está até 0,30. Então, quanto mais intenso essa cor, maior a diferença entre essas populações. Então, a população genéticos aqui, a população diversidade são extremamente distintas umas das outras. Obviamente, a gente tem que olhar o p-valor associado aqui. Outra coisa também que ele faz, né? Ele, que eu acho super bacana, ele pode calcular para a gente o teste de Mantell. Então, eu não utilizo só o Orlequim para fazer os meus cálculos, tá? Por exemplo, ele não dá o número de alelos aparentes, ele não dá o número de alelos privados, como eu falei, ele não dá o número efetivo de alelos. Parâmetros que nós podemos utilizar tanto no CER, tirar tanto dos CERVOS, né? Que a gente usa mais para essa questão do fluxo gênico, quanto no próprio FSTAT. Então, a gente não usa só ele, tá? Ah, e outra coisa, o FSTAT, nós vamos usar lá os microsatélites. O Orlequim, a gente pode usar para os SNPs, para as sequências, para os micros também, bem, viu, Rafa? Se ficou alguma dúvida, bota aí para mim e deixe saber, por favor. Mas, assim, eu sei que falando aqui parece meio complexo, não é, gente? É tranquilo, tá? É porque tem muito conteúdo por trás, por exemplo, desse gráfico, né? Por trás dessas escolhas aqui, ok? Beleza. Então, ah, tá. Então, já que a gente está falando sobre os micros e eu mostrei para vocês aqui, então, a dúvida foi sobre o gráfico dos alelos, eu vou mostrar. Também o pessoal ficou na dúvida de onde a gente encontra os resultados e aqui, no caso, a gente está olhando os resultados de diversidade. E, assim, gente, lá no curso tem uma postila específica, não, por exemplo, ah, aqui a gente tem uma postila do Arlequim ou do FSTAT, não. A gente tem uma postila para cada análise, porque, para mim, não é o software, é a análise. Obviamente, nós vamos aprender lá a trabalhar com mais de 20 softwares, mas, para mim, não é você apertar o botão lá, é você saber qual análise você vai fazer em cada um deles. Por isso que, algumas vezes, eu vou repetir o Arlequim, sei lá, umas quatro vezes, porque não é o Arlequim que eu estou repetindo, é a análise que você está fazendo e aí a gente tem uma postila para cada uma delas. Então, aqui eu vou mostrar para você aonde que a gente encontra o resultado. Ah, outra coisa, um monte de gente ficou falando para mim, ah, é o HTML, não é no HTML que você vai olhar, é nesse documento aqui, XML, tá? Então, todo o resultado, não importa se é sequência, não importa se é microsatélites, a gente vai encontrar dentro do XML. Vou clicar aqui para vocês verem o que tem dentro do HTML. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu abro com o Explorer, se vai funcionar. Não, ele está desconfigurando tudo. Ai, gente, ia ser tão mais feliz se ele fizesse isso para a gente funcionar. Meu Explorer não está funcionando, mas se você conseguir fazer isso na sua casa, faça que vai ser uma maravilha. Quando você abre aqui esse HTML e consegue abrir com o navegador, o meu parou de funcionar, eu não sei porquê. Ele mostra um árvore com as análises direitinho, separadinho, uma coisa linda, maravilhosa. E aqui a gente não está, eu não estou conseguindo fazer isso mais com o meu Explorer. Porque eu vou ter que dar uma olhada no meu Java. Mas se eu tivesse com ele funcionando, aí você conseguiria olhar no HTML e assim, bem do lado, ia ter uma árvore de navegação. Então, o que fica legal? Fica separadinho. Você clica lá e ele já abre para você a análise. Clica lá, abre a análise. Mas, num caso de não ter, você só vai conseguir verificar isso aqui dentro do XML em bloco de notas. se eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir no Chrome, mas eu já testei isso aqui, não deu certo. Está dando erro, está vendo? Então, o XML a gente vai abrir no bloco de notas mesmo. Ok. Ah, outra coisa, outra coisa. Não, deixei por partes, estou cortando aqui caminho. Então, vamos lá. Vamos procurar, então, a heterosigosidade esperada para os microsatélites aqui no nosso arquivo de saída. Eu espero que vocês tenham rodado e tenham conseguido a mesma coisa que eu, tá? Eu não disponibilizei os resultados porque eu queria muito que vocês rodassem e que quem não conseguisse rodar falasse comigo para você ter o resultado. Porque eu quero que você entre e saia com algo na mão, né? Aliás, eu acho que você quer isso também, né? Quer ficar maçã barro. Ninguém tem tempo para isso. Então, aqui eu coloquei as populações e a gente vai verificar o resultado por população. E logo assim que a gente começa os cálculos, ele coloca aqui, ó, para a gente, análises em nível intrapopulacional. Então, ele vai colocar cada uma dessas populações. Sample Domínio. Em Sample Domínio, ele vai colocar uma tabela aqui para a gente com os resultados dos locos polimórficos dos microsatélites. Então, para o primeiro locos, ele coloca aqui para a gente qual é o número de alelos que esse locos tem. Ó, esse primeiro locos aqui tem pouquinho alelo, só dois, tá? Depois, ele coloca qual que é a heterosigosidade observada, qual que é a heterosigosidade esperada e o range alelic, né? O intervalo desse alelo de ocorrência, mais aquela estatística que eu falei para vocês, que é uma estatística de Boronek, mas aqui, para esse caso, ela não é viável, porque a gente tem alguns princípios para usar essa estatística GW, tá? Não é sempre que ela é interessante de ser utilizada e lá a gente vê direitinho por quê no curso. Mas, aqui embaixo, então, a gente tem a média dos locos que nós utilizamos para cada um desses parâmetros estatísticos aqui. Então, aqui eu tenho a heterosigosidade observada, heterosigosidade esperada. quando você for procurar aí no seu arquivo, anota aí, coloca OBS, tá? Ou EXP de esperada, porque daí você dá um CTRL FIND e já encontra isso daqui. Beleza? Então, olha só, ele vai fazer isso para cada uma das nossas populações. Aí vem com a população análise e aqui vem do mesmo jeito. Agora, lá embaixo, gente, tem um negócio que eu até falei para vocês que pode ser mais fácil da gente observar essas coisas. que é... peraí que eu vou achar. Aqui. Essa opção SUMMARY. Essa opção SUMMARY, ele é um... é como se fosse uma sumarização de tudo que foi analisado lá. E geralmente eu gosto de vir direto aqui, tá? Então, você pode dar um CTRL FIND, digita SUMMARY lá, porque daí, olha só, ele vai colocar aqui para você, por exemplo, a heterosigosidade esperada. Já para cada população, tá vendo? Compilado. você não precisa ficar rodando lá e colocando, não, dá para você copiar isso aqui, já colar no Excel e organizar direitinho. Então, aqui a gente tem já para cada uma delas o que foi polimórfico para cada um dos locos. Tá vendo que fica muito mais fácil do que você copilar aquilo ali? Então, aqui a gente já tem tudo certinho por população, por locos, ainda tem não só a heterosigosidade média, tá? Para cada locos de cada população, como a heterosigosidade total para cada uma dessas populações, ok? E também considerando geral, então, considerando todas as populações, qual que é a heterosigosidade que eu tenho. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me falem, eu espero que vocês tenham também esse input para vocês conseguirem olhar o que eu estou falando e ficar mais fácil, tá? Senão, fica muito perdido isso. Gente, quando a gente analisa várias vezes o Erlequim, ele cria dentro do mesmo arquivo as análises repetidas, então, eu quero falar para você tomar cuidado quanto a isso, viu? Porque, algumas vezes, as pessoas modificam o input do Erlequim porque resolveram criar outros testes, se foi lá na MOVA, pensou em criar, verificar se tem diferença genética entre outros grupos, enfim, testando e tudo bem, não tem problema, mas acaba mexendo no mesmo input ou então escolhendo outros parâmetros e você não sabe disso algumas vezes, mas essas análises elas vêm para o mesmo arquivo e, olha só, aqui, por exemplo, eu tenho essa análise que foi feita dia 10 do 8 às 23 e 7 e aqui eu tenho em cima a análise que foi feita dia 10 do 8 23 e 6 então, são duas análises distintas. Se você não souber disso, nossa, eu já passei raiva com isso quando eu não sabia de verdade, eu vinha aqui direto e pegava o primeiro resultado que tinha, então, várias vezes eu pegava resultados errados, por quê? Porque, na verdade, a análise que eu queria estava aqui embaixo. Sim, sobre a AMOVA, me perguntaram também sobre a AMOVA, olha, a gente não fez análises de AMOVA, eu fiz análise no episódio 2 com vocês só porque eu achei que ia ser legal mostrar como é que funcionava, mas a gente não fez assim uma análise muito aprofundada, mas eu quero te falar que dentro desses resultados que nós geramos, para você encontrar a AMOVA, digita lá, AMOVA, dá um control find que você vai achar. E a gente, quando trabalha com a AMOVA, nós trabalhamos com hierarquias, então eu quero verificar, por exemplo, se tem diferença entre populações, mas também se tem diferença entre grupos de populações. Então, por exemplo, faz de conta que eu tenho, faz de conta que cada um dessas bolinhas aqui, desses pins, são populações, tá? E faz de conta que cada um desses lixinhos aqui de apontar lápis são populações também. E elas ocorrem ali num local que eu quero verificar se tem diferenciação genética em virtude de uma barreira ecológica que existe. E essas populações estão mais próximas geograficamente que essas. O que eu posso fazer na AMOVA? Agrupar essas populações em dois grandes grupos aqui e verificar se há diferença entre as populações aqui do pin e as populações do apontador. Aí a gente vai verificar. E eu também posso verificar uma hierarquia pra ver se tem diferença entre todas essas populações. Aí elas não estariam separadas aqui em grupinhos. Eu não vou abrir meu apontador de lixo e nem meu negocinho pra separar aqui, mas entendam que seriam várias populações pra eu verificar essas diferenças. E eu também posso olhar dentro de cada uma dessas populações como é que está organizada a diversidade genética. Se eu tenho muitos homozigotos, se eu tiver um excesso de homozigoto há um indicativo de acasalamentos entre aparentados, enfim, são várias coisas que nós podemos extrair de dentro das análises que nós temos com a AMOVA. Então não é simplesmente você chegar lá e falar assim a população está diferenciada. Gente, isso é muito raso, isso é muito superficial. Você não vai conseguir publicar um artigo simplesmente falando que as populações estão diferenciadas geneticamente ou não e que isso é significativo ou não. Por que que você acha que as populações estão diferenciadas geneticamente? o que que tem ali por trás? Qual que é a ecologia da sua espécie? Tá? Por que que está desse jeito, né? Então a gente tem que ir atrás desse tipo de pensamento mais aprofundado, cavucar o negócio, investigar, tá? Aí, ó, falando sobre isso, sempre que vocês olharem aqui o índice de fixação, esse parâmetro FST aqui é relacionado à diferença entre todas as populações que nós estamos a avaliar. Observe sempre o p-valor. Você tem que olhar se essa diferença que eles encontram, que o software detectou, ela é significativa ou não. Beleza? Ok, então a gente agora falta das sequências. Então agora eu vou mostrar para vocês aonde que nós encontramos a diversidade nucleotídica para os dados de sequenciamento de Sanger. Deixa eu caçar aqui onde que está o meu... É o mesmo modelo que eu passei para vocês nos episódios, tá bom? Mesma coisa. Gente, lembrando mais uma vez que, olha, essa é a última vez que a gente vai ter a turma do método DNA e eu estou, assim, muito investindo em falar isso para vocês porque eu realmente acredito que é um curso ímpar, ímpar mesmo. Eu queria muito ter tido esse material ao meu dispor para me ajudar. Teria poupado muita dor de cabeça porque uma vez que vocês entram no curso, esse material é de vocês, vocês têm essa inteligência, então toda vez que vocês forem fazer uma análise, vocês têm à disposição o modelo de input, vocês têm à disposição os tutoriais para mexer em cada uma das análises e pensa comigo aqui, eu não vou mais oferecer o curso como ele está porque para mim ficou muito difícil dar também a parte de apoio. Pensa, são duas grandes áreas, está lá Filosofia e Genética de População. Eu tenho que me virar para responder todo mundo em 48 horas. A gente tem também os nossos encontros online e eu percebi que a precificação estava completamente equivocada. Então vale muito mais do que o valor que a gente oferta para vocês e isso vai mudar os próximos cursos, a gente vai alterar os valores e eu não vou colocar essa quantidade de conteúdo no sentido de duas grandes áreas e um único combo. Eu vou separar, beleza? Então é por isso que eu estou aqui batendo no martelo para a galera entrar nessa turma porque eu realmente acho que vai ser um bom investimento, tá bom? Olha a minha aluna falando aqui, a Renata. Ele é muito bom mesmo. Obrigada, Rê. Eu estou atualizando de novo para variar um pouco. Muito obrigada, querida. E a Rê sempre está aqui com a gente, coisa mais fofa que ela é. Então eu acho que é um investimento muito bacana, de verdade. eu e minha aluna que está rolando aqui para a gente. Belezinha, coisas lindas. Então vamos lá. Para a sequência. Sequência, então, gente, vamos nos XML aqui. Eu estou olhando o resultado de Pop Mantel, daquele input Pop Mantel. Não, vou abrir aqui no bloco de notas que para vocês vai ficar um pouco complicado isso aqui. Tchup, tchup. A gente vai olhar então agora a diversidade nucleotídica, ok? A diversidade nucleotídica é chamada nucleotide diversity. Então você vai copiar esse nome aqui, colar e vai dar um Ctrl Find para encontrá-la. Aqui, como a gente está olhando por população, a gente vai ter isso por população e como eu coloquei tudo dentro de um grupo só, a gente tem Group One e a caracterização dele todo, tá? Então todas as populações aqui dentro, elas têm uma diversidade nucleotídica de 0.01 quando eu considero um único grupo. Lá embaixo também a gente tem aquela questão do Summary. Então sempre vai no Summary que isso daí salva vidas. Deixa eu caçar o Summary aqui. Então vamos lá. Aqui está o Summary e eu quero te falar que quando a gente está trabalhando com diversidade haplotípica, dentro das sequências e no early aqui o resultado vai estar escrito como Expected Heterosigosity. Mas isso aqui é a diversidade haplotípica, tá? É análogo. Então você vai olhar que está para cada uma das populações, você vai olhar aqui embaixo, isso aqui é o tamanho da sequência, tá vendo? Ele vai calculando para cada sítio, por isso que é tão longo assim, porque a minha sequência era muito grande. Tchup, tchup, tchup. Então a nossa média, a nossa diversidade haplotípica total foi de 0,32. E aí a gente tem também aqui embaixo os índices de diversidade molecular. Por exemplo, se você quiser saber o número de transições, transversões, substituições, tá tudo aqui, beleza? Ok. Bom, minha gente, sobre a nossa... Sobre as dúvidas que vocês me enviaram é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui que eu respondo para você. Eu sei que é muito corrido e parece muito complexo, mas não é. É muito simples se você seguir um passo a passo orientado e vai fazer muito sentido para você. Mais uma vez, não esquece, amanhã, 23h59, eu vou fechar a última turma do método DNA e aí quem entrou vai ganhar um presente que vai ficar aí para ser usufruído. E... então eu espero você, eu espero que você faça essa decisão de estar comigo. Encaminha para os amigos, viu gente? Porque aqui a gente tem muito salvamento e pouco compartilhamento. Encaminha para outras pessoas que eu tenho certeza que também pode ajudar. Um abraço e tenha uma excelente noite de descanso. Até breve! Tchau! 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 Tchau!